Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gabriel Batley, mais uma vez estamos no Pão da Vida Cash. E o de hoje é especial, vai sair na semana do Natal e a gente vai esclarecer algumas dúvidas já, eu já quero convidar você a curtir esse vídeo, a se inscrever aqui embaixo se não for inscrito e compartilha com aquela ruma de crente que está em dúvida ou não, você pode montar a árvore de Natal, se o Papai Noel vai trazer presente ou não, eu acho que essa ele não tem dúvida, mas isso é pecado? Não é pecado? A estrela, a luz, é uma das dúvidas que muitas vezes surgem nessa época do ano e o Pão da Vida Cash está aqui para te ajudar. O nosso convidado dessa semana é presbítero da igreja Pão da Vida, muito bem casado com a dona Mônica, ele é mestre em ciências sociais, é graduado em direito, professor de direito da Universidade Estadual, o homem é todo qualificado irmão, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, estudante de teologia e está ajudando a Pão da Vida a levar a Palavras de Deus cada vez mais longe. Então se você quer saber quem é, talvez você já saiba, talvez não saiba, fique aí e descubra se o crente, o cristão, pode celebrar o Natal ou não. Meu querido Romero Marinho, rapaz, meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Meu irmão, meu irmão, quero agradecer primeiro a você por atender esse convite, eu mandei mensagem para ele no início da semana, disse, Romero, quarta-feira tem Pão da Vida Cash, você vai ser o nosso convidado especial. E espero já que a primeira de muitas participações, meu querido. Acho que a gente está aqui à disposição, queria desejar a paz do Senhor para todos os internautas, e que a gente está aqui à disposição para servir da melhor forma possível nosso Senhor, se é com conhecimento, se é com debate, se é jogar uma luz em cima de uma dúvida, a gente está aqui à disposição para servir nossa igreja e o reino. Amém. Para você que não sabe, o Romero está integrando aqui na família Pão da Vida, o corpo de presbíteros, e está nos ajudando na central de ensino. E eu falei para ele, Romero, vamos trazer ensino da palavra, trazer entendimento para dúvidas que muitas vezes são bastante comuns. E eu quero, antes da gente entrar no tema, eu quero lembrar que tem um alô que você tem que mandar no início do podcast. Não, eu até agradeço demais, pastor, essa oportunidade de dar esse alô, eu queria dar um alô para a minha esposa, Mônica, porque, afinal de contas, o sofá lá da casa é muito bom, mas eu prefiro a cama. E foi ameaçado, se eu não mandasse esse abraço, realmente eu seria colocado no sofá. Ô, Jesus, esse é Deus de livramento, viu, irmão? Deus é Deus de todo livramento. Queridos, o tema, apesar de ser um tema que parece ser bem resoluto, eu acho que quando a gente não fala, a gente abre muita brecha para dúvida. Porque às vezes é aquele coisa, parece que todo mundo entende, mas não entende direito. E quando a gente fala, o cristão pode celebrar o Natal ou não, as pessoas dizem, pode. Mas como é essa celebração? E por isso que eu trouxe o nosso querido Romero aqui, para a gente falar a respeito de data, a gente trazer à luz, eu até fiz uma enquete lá no Instagram, quero agradecer a você que perguntou. Por incrível que pareça, o senhor vai ficar perplexo. Teve mais perguntas nesse, para você ver como é uma carência de dúvida, do que no podcast do Pastor Chico. Muita dúvida, muita dúvida mesmo. Porque é uma coisa que a gente não tem uma clareza de ensino. Então, quando a gente não sinaliza, e aqui eu já deixo até para o senhor comentar, o senhor fica à vontade para falar, quando o senhor quiser. Quando a gente não sinaliza claramente, tipo, ó irmão, isso aqui é assim, é dessa forma. Se a gente não sinalizar assim, a gente abre brecha para muitas dúvidas, né? E tem uma parte da igreja que fugiu da celebração do Natal. Eu acho que até no meio neopentecostal, a galera meio que deu uma fugida da tradição. A gente estava conversando antes do podcast começar, de ver manifestação do inimigo em tudo. Dizer que a árvore é do inimigo, o Papai Noel é do diabo, a rena, aquilo ali é um demônio disfarçado. E a gente estava até conversando no início disso que, aos olhos maus, a gente vê o inimigo em tudo. Mas, primeira pergunta, Romero. O Natal, a celebração como a gente vê hoje, tem alguma base bíblica para a gente celebrar o Natal? Olha, veja bem, pastor, qual é o grande evento do cristão? A Páscoa. É o maior de todos, né? É o maior de todos. Mas como é que nós celebraríamos a Páscoa se nós não tivéssemos o Natal, que é o nascimento de Cristo? Veja, e é muito importante que o cristão celebre, porque sempre teve heresias fazendo, duvidando do que seria realmente a natureza de Cristo. Verdade. Docentismo, os docetistas, eles diziam que Cristo não era homem. Ele era aparentemente homem e 100% Deus. E nós acreditamos num Deus que tem, que ele encarnou e que ela é 100% homem e 100% Deus. Então, o Natal, ele vem até reafirmar essa natureza hipostática, se chama, de 100% homem e 100% Deus, de Cristo. Ele nasceu, ele precisou crescer, ele precisou desenvolver. E é muito importante que ele veja num momento de celebração. Veja, na noite de Natal, uma hoste celestiais fez coral para o Senhor Jesus. E a gente não vai fazer nada. É verdade. A gente não vai fazer nada. Eu acho que é o seguinte, a figura máxima que nós temos é nosso Deus, nosso Deus triuno, e ele encarnou. E a gente, num momento, realmente, a palavra se fez carne, a gente não vai fazer absolutamente nada. A gente faz um aniversário para um mortal como eu, como o Senhor, mas a gente não vai fazer para nosso Deus eterno. Eu acho que a gente deve celebrar o Natal. Eu também sou dessa opinião. Teve até uma pergunta. Pastor, qual é a sua opinião? A minha, eu não acho que só que o cristão pode. Eu acho que ele deve estar lá, nas letras miúdas, do dia que você levanta a mão e aceita Jesus, tenham que tirar para celebrar o nascimento do Senhor. Como você falou. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É uma data para reafirmar teologia. reafirmar o que a gente acredita na natureza divina de Cristo e também na natureza humana dele. Aqui os teóricos, para complicar, a gente dá o nome de natureza hipostática, né? Isso, isso. Mas o que é isso? Ele é 100%, às vezes a pessoa diz, ele é um semideus, até misturando com a cultura grega. De Hércules, de tantos deuses, semideus. Não, ele não é semideus, não. Ele é completamente Deus e também completamente homem. O homem que precisou nascer, que precisou se desenvolver, que chorava, que tinha sono, que tinha aflição lá no Getsemane. Então, é um homem 100% Deus. Se a gente não celebra isso, a gente não tinha um representante federal na cruz. É verdade. Você vê que todo o nascimento de uma criança, ele é tido como celebração. Hoje, muito mais, né? Hoje, a gente inventou tanto tipo de festa, quando o discópio está grávida. É chá revelação, é chá de fralda, é chá de panela, chá de panela do casamento, né? Mas tem todo tipo de chá para celebrar o brinquedo, para celebrar a criança, para dar brinquedo, para dar fralda, para a criança que está vindo, o dia do aniversário, mês-versário. Até mês-versário tem hoje. É verdade. Janeiro, fevereiro, até a criança fechar um ano, festa de novo. Ou seja, é como o senhor falou. Eu só conheço uma denominação cristã que veta totalmente a comemoração do Natal, que é o testemunho de Jeová, porque não sabe a data. Simplesmente pelo fato de não saber a data, ele diz, não vamos celebrar. Pronto. Mas, realmente, é desconhecido. Eu já trabalhei com uma pessoa que era testemunho de Jeová. Os filhos, quando viram alguns elementos natalinos, ficaram sem saber o que se tratava. Porque cresceu dentro de um ambiente onde era tudo vedado. Exatamente. Uma redoma. Mas eu desconheço, assim, a impossibilidade de a gente celebrar o Natal. Eu acho que sobre a questão de deve ou não celebrar, é bem esclarecido. A dúvida vai começar a respeito de como se dá essa celebração. Porque a segunda coisa que a gente vê aqui, que o senhor puxou, muito bem puxado, que é a questão da data. Essa data 25 de dezembro, primeiro, como é que ela foi estabelecida? E, segundo, faz diferença ou não? Pronto. Na história do cristianismo, nós temos um fato muito importante, muito mais político do que teológico, foi a conversão de Constantino. Constantino nunca foi cristão. Constantino, imperador romano. Imperador romano. Ele nunca foi cristão. Nunca. Ele foi sempre político, adorador do Deus Sol. Mas o que é que ele queria? Ele queria agregar o exército dele, pessoas que morressem pela causa dele. Quem morre pela causa? O pessoal que está indo para o Coliseu morrer na boca do leão. Então, vamos, eu vou me converter. E aquilo já estava sendo tomado pelo império. O cristianismo já estava... Parece que já era dois terços do império. Isso, 330 antes de Cristo. Exatamente. Depois de Cristo. Exatamente. Aí ele, supostamente, se converte e ele pegou a comemoração de Mitra, que é o Deus Sol, que era o dia 25 de dezembro, e colocou o nascimento de Cristo. Se vocês forem ver as primeiras imagens de Cristo, vocês vão ver uma auréola e os raios saindo da cabeça. Que é a mesma representação gráfica, artística, do Deus Mitra. Então, houve essa substituição. Mas, qualquer pessoa que conhece o clima da Judéia, sabe que é impossível que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro devido ao clima. No mês de dezembro está completamente descartado. Não, não, não. Por quê? Porque, como havia pastores do lado de fora, e eles foram abordados pelos anjos, não tinha como ter pastor lá. E como é que a gente vai descobrir a data que realmente Jesus Cristo nasceu? Vamos lá. Vou pegar aqui minha cola, viu, pastor? Está certo. Fique à vontade. Fique à vontade. Nós temos uma referência muito forte. Qual é a referência forte? O nascimento de João Batista. Isso. João Batista foi concebido no turno de Abias. Isso está lá no Evangelho de Lucas. Exatamente. No turno de Abias. Foi quando Zacarias, lá no Santo do Santo, no Santíssimo, ele é abordado por Gabriel, não o nosso pastor. Não, eu. É outro, viu? É outro anjo. Um mais poderoso, mais mensageiro que eu. Exatamente. E fala sobre a concepção de Isabel, ou Elisabeto, dependendo da tradução. Ele duvida, fica mudo. Mas o fato é que ele estava trabalhando no turno de Abias. Dali a seis meses, quem concebe é Maria, prima de Isabel, mãe do Nosso Senhor. Então, como eram duas crianças obedientes, diferente das minhas, por que diferente das minhas? Porque meus filhos não esperaram os nove meses, eles nasceram sete e oito meses, mas como se tratava de João, que era uma pessoa, como Jesus declarou, que não havia ninguém igual. O senhor está colocando que ele nasceu com nove meses, né? Eles nasceram com nove meses. Não fizeram o feito mesmo. Marco Antônio nasceu de sete meses, e Marina ia nascer de sete meses, mas demorou mais de duas semanas. Mas o fato é o seguinte, eles tiveram gestação de nove meses, então a gente conta, depois de seis meses, sim, e a concepção dele, ele nasce, ele é concebido mais ou menos em julho, em julho, aí a gente conta nove meses, então, não, peraí. Deixa eu só pegar a cola. Sem problema. Aí eu sei que Isabel Maria engravida em fevereiro, ou janeiro, fevereiro, e Jesus nasce em outubro para dezembro. Então, a data, climaticamente falando, bate bem direitinho, bate a questão, porque também não dá para pegar, assim, os meses judaicos. É, que já são diferentes dos nossos. É, diferentes, porque às vezes tem um mês a mais. Mas, se a gente pegar o ano terceiro, Jesus não nasceu no ano primeiro, ele nasceu no ano terceiro, vai dar mais ou menos lá em setembro. Setembro, outubro. Setembro, outubro. Então, Jesus, ele nasceu nessa época do ano. Mas, veja bem, eu acho que alguns dos nossos internautas são pais ou mães adotivos. E, às vezes, não tem a certeza do dia do nascimento dos filhos. Eles receberam os filhos, não tem aquela certeza. Não tem a certidão, né? E outra, certidão, antigamente, os antigos, né? O pessoal tem mais de 40, mais de 50. Antigamente, o pessoal, o menino nascia, a maioria das pessoas era por parteira, nascia, três meses, seis meses, um ano. Ele convencionou que há uma determinada data. Isso tira... E é no cartório, né? E tira isso o brilho do aniversário? Não. Veja as pessoas que nascem ano bissexto. Ele nasce no dia 29 de fevereiro. Troca a data. Troca a data, não tem nenhum problema. A não ser que ele só vá fazer aniversário de quatro, quatro anos. É, que é para ficar mais novo, né? Então, essa data, é muito fácil a gente fazer essa percepção, pelo clima, que realmente não era dezembro, por esse fato, que era o dia de comemoração de Mitra, que era o Sol Invicto. que... O evento do solstício, né? É, do solstício. Veja, antigamente, pastor e internautas, as igrejas eram todas voltadas para o nascente. Para quando o Sol nascesse... Exatamente. Batesse no altar por conta do imperador Constantino. E a respeito disso, tem até uma tradição religiosa dizendo que as orações mais fortes, você tem que orar, virar para o nascer do Sol. Pois é. Não, é sério, gente. Isso eu já ouvi, já, pastores e pregadores adeptos dessas tradições dizer, não, você quando for orar, você dobra o joelho voltado para onde o Sol vai nascer, que é uma posição espiritual mais forte. Isso é heresia da maior qualidade, rapaz. Porque quando Constantino se converte ao cristiano, ele traz o paganismo todo com ele. Então, muitas das coisas que o... E funda a Igreja Católica Apostólica Romana. Exatamente. Que é a fundação da Igreja Católica. O pessoal, pronto. Trazer entendimento a respeito disso. A gente está falando Constantino, falando... Constantino foi o imperador 300 anos depois de Jesus. Como o nosso querido Romero já falou, ele traz, justamente por causa política, não foi uma conversão genuína de coração, não foi. Nunca foi. Ele traz, por causa política, para mover exército, para acabar com as revoltas cristãs, para acabar com o cristianismo que estava crescendo demais e era um crescimento do qual ele não tinha controle. Ele disse, pronto. Já que não pode vencê-lo, junte-se a eles. E nesse junte-se a eles, tudo que tinha... Aí entra a adoração aos santos, entra as figuras de muitos santos que estão lá, foi só Ctrl-C, Ctrl-V, muda o nome. Porque é o seguinte, eles eram acostumados a adorar mulheres. A figura feminina é muito forte no paganismo. Com certeza. Você vai ver, por exemplo, o Paulo em Atena. Exatamente. Paulo em Atena. Aí você vai ter um panteão. Essa questão do Deus único que eu não vejo, que eu não toco, como é que eu vou resolver isso? Aí resolveram através de quê? Através dos, primeiro, dos mártires. Aí começou a partidarizar, né? O pessoal... O pessoal... Não, meu mártir é melhor, meu mártir é pior, porque as pessoas... Teve uma mulher, escapou aquele nome, que a pessoa não podia ser martirizada, não podia ir para o Coliseu se tivesse grávida. Ela antecipou o parto para ir para o Coliseu, porque queria morrer em nome de Cristo. Aí essas pessoas acabaram sendo adoradas, porque o sentimento religioso do ser humano é muito forte, pastor. O instinto de adoração, né? O instinto de adoração. Aí quando... Isso... Quando a gente canaliza isso para o Cristo, é uma beleza. Agora, às vezes, com as coisas criadas, é um desastre. Isso é a verdade. É um desastre total. Então, o dinheiro, o sexo, droga... O ser humano é um adorador por natureza. Por natureza. Deus fez ele assim. Ele tem aquele instinto da eternidade, então ele procura a eternidade em qualquer ponto. Então, ele quer se perpetuar através de um livro, de uma biografia, de um filho, seja o que... Vocês podem ver quando... Uma das primeiras coisas que a gente vê na ultrassonografia é o sexo do filho. É. Né? A gente pode ter até... O ultrassonografista que bota assim no pinto, né? Do menino. A pessoa vê lá, fica... Não vê nem se o menino tem o dedo, é se tem o sexo. Por quê? Porque através daquela criança eu vou continuar vivo. E a gente sabe que a única maneira de a gente gozar da vida eterna... É com Cristo. É com Cristo. É ele que abre a porta da eternidade pra gente, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, ele incorporando esse costume dos mártires, esse costume trazendo dos santos, camuflando os deuses, ele também coloca essa comemoração do dia 25 de dezembro, que era do deus Mitra, que deu sol, e pra nós hoje, não faz tanta relevância, né? Não, isso daí, pra gente, isso daí se perde. Porque todo signo, ele vai receber o significado que a pessoa der. Todo símbolo, né? É, todo símbolo. Símbolo, símbolo. Ele vai receber o significado que eu der. Então, vai der o que eu der. Dá o exemplo da bandeira que você falou pra mim. Quando a gente começou da camiseta. Esse exemplo aí, da camiseta com arco-íris. Certo, muito bem. Então, se eu chegasse aqui, internauta, pastor, com a camisa do arco-íris, o que é que os irmãos iam achar? É um ativista LGBT. Que ia mais... Enfim. Agora, parece que os irmãos se esquecem que é um símbolo originalmente bíblico. Verdade. Que fala de uma aliança, e estamos no ano da aliança da nossa igreja, uma aliança pós-diluviana, onde Deus prometeu que não ia mais acabar mandar dilúvio pra terra. Mas houve um movimento daqui no século XX que... Sequestrou, né? Sequestrou esse símbolo nosso. ao ponto, ao ponto, pastor, que lá na Rússia, tem uma fiscalização muito grande sobre esse tipo de manifestação, vinha uma pessoa com a bandeira de Pernambuco, que tem um... Do Pernambuco. Que tem um arco-íris. E a pessoa foi... Teve a bandeira apreendida e não teve jeito da pessoa explicar que aquilo ali não era um símbolo do movimento LGBTQIA+. Entendeu? Até a pessoa ia explicar que fossem de porco não é tomada, né? Principalmente em russo. Então, qualquer símbolo que a gente tiver, ele vai ter o significado que eu conceder. Verdade. Isso daí é a diferença da adoração. Por exemplo, eu tenho um filho. Eu tenho três, né? Mas vamos dizer, exemplificamente, eu tenho um filho. Esse filho pode ser um filho ou pode ser um Deus pra mim. Vai depender do tipo de significado que eu vou dar. Vai ter o tipo de significado que eu vou dar. Entendeu? E isso daí acontece com a palavra falada. Então, por exemplo, eu tenho uma... A palavra, ela não tem sentido em si próprio. É pelo contexto, né? É pelo contexto. Ele... Eu foneticamente, eu dou um sentido pra aquela palavra e aquela palavra corresponde a algum fato da vida. Por exemplo, se a gente colocar aqui aqueles escritos de mandarim, talvez... Não sei se o senhor fala mandarim. Não, acho que não. Então, aquilo vai ter sentido pra gente e talvez faça muito sentido, profundo sentido pra algumas pessoas. Se eu falar a palavra bicha, vai ter um sentido pra o brasileiro, um sentido... Pejorativo. Pejorativo pra pessoas homossexuais. Mas em Portugal vai ser fila. É. As pessoas fazem fila. É uma bicha. ali naquela bicha. Que é uma fila. Então, uma palavra pode ter vários sentidos. Um símbolo pode dar o sentido que a pessoa quiser. Entendeu? Então, da mesma forma, esse número excessivo de símbolos que nós temos no Natal vai ter o sentido contemporâneo que a pessoa for ter. E não o que arbitrariamente as outras pessoas querem dar. Verdade. Entendeu? Então, a gente vê e um dos piores lugares que a gente pode se informar, pastor, é na internet. Olha, eu vi cada absurdo na internet atribuindo a Natal, a... Nossa, pelo amor de Deus. A gente tava preparando aqui pro podcast, não era? Olha, eu vi que Cam, um dos filhos de Noé, se casou com Semiramis, que teve Nimrod, que foi que construiu a Torre de Babel. Meu Deus, que absurdo, um absurdo. E se a pessoa não tem base, eu não falo base bíblica, mas eu faço uma base histórica, arqueológica, não existe nenhuma base. Esse aí é o famoso axólogo. Exatamente. Aí as pessoas colocam aí os comentários como se fosse uma verdade assim, certa, e as pessoas acabam acreditando e as pessoas tem que ter senso crítico. Verdade. O elogio que eu vi já pra cristão foi pra os bereanos, que eu vi a pregação de Paulo e eu vi se realmente tava certo. Isso não é se duvidar, é ter senso crítico. Exatamente. Algumas vezes, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar, pastor, que Davi era filho de prostituta. Eu vim falar aqui no Pão da Vida. Eu resolvi ser da família Pão da Vida. Meu pastor é o pastor Chico, eu confio nele. Ele falou, só olhei aqui, vi que batia as informações, isso é duvidar do pastor de modo algum, isso é segmentar o conhecimento que tá sendo passado pra mim. Com certeza, é alicerçar, né? Então, e pra mim, começou tudo fazer muito sentido, aquele desprezo dos irmãos de Davi. Então, quando a pessoa vai ver uma informação, a pessoa tem que... Então, veja, essa notícia que tem de Semiramis, parece que uma novela, eu não tenho TV aberta, em casa é só internet, Netflix, a gente não vê TV aberta, mas parece que teve uma novela Gênesis que passava a Semiramis, né? A Semiramis é uma figura que se atribui ao nascimento do Natal, mas é completamente absurdo. Por quê? Porque ela é do século oitavo antes de Cristo. Nimrod é do século vigésimo quarto antes de Cristo, dois mil e quatrocentos antes de Cristo. Não tem como você colocar uma pessoa, vamos dizer, junto da outra. É complicado, viu? Entendeu? Você não tem base arqueológica, histórica, de referência para você colocar Semiramis. Não tem base nem de sentido. Então, ah, porque... Então, não existe isso. Esses elementos natalinos, eles foram construídos na medida dos séculos, entendeu? Do jeito que a gente comemora hoje, né? A gente tem um Natal original que foi lá em Belém, que foi realmente uma explosão de alegria, de felicidade e de luzes. Então, hoje nós temos as luzes do Natal, a gente teve muita luz lá em Belém. Primeiramente, as hostes celestiais, muitas luzes. A gente vai ver que o próprio Cristo, ele é o sol da nossa justiça. a gente vai ver lá que quando ele vai para o templo, Simeão pega a criança e diz luz para a revelação aos gentios. E a gente já entra até olhando para a história da igreja, vendo ele celebrando o divino do Messias. assim. Exatamente. Então, a luz foi a primeira criação de Deus. Acha a luz. Verdade. Então, por que a gente não vai botar uns piscã-pisca na árvore? Por que a gente não vai ter essa profusão? O próprio menorá, o candelabro, o candelabro, ele é a árvore da vida. É a representação da árvore da vida. E ele tem luzes. Então, onde é que está a demonização dessa situação? Não existe. Eu acho que não contribui para o cristianismo isso. Será que foi feito para isso? Será que foi isso daí? Tem alguma ligação bíblica? Volta aquela questão do símbolo e do significado. A gente não pode dar esse significado, não. Quando você olha para... Você não pode. Ao invés de ver o que os outros veem, você vê a luz de Cristo, você vê a luz que ilumina os homens, que alguns preferiram as trevas, mas nós preferimos as luzes. Então, a coisa, às vezes, a gente... O cristão, ele tem um olhar diferente, porque ele tem um olhar espiritual. Então, você pode olhar para uma árvore, embora ela não foi criada originalmente para isso, mas você pode dar esse significado. Já a gente vai falar um pouquinho das origens para que você tenha a base. A gente vai já, já um pouquinho falar das origens dos elementos para que depois você tenha a base para a pesquisa. O interesse da gente do podcast é justamente falar o que o nosso querido Romero falou, é lhe dar a base para que você pesquise, que não existe só uma pessoa falando na internet e você não deve acreditar na primeira que você ouviu. A gente está aqui e eu quero que você seja um cristão que seja aberto, muito bem lembrado dos bereanos. um elogio aos cristãos era primeiro a fé que eles demonstravam em Jesus e segundo deles confirmando a palavra. Ora, nunca vi Paulo, nunca ouvi falar, chegou aqui dizendo que era para falar de Jesus que eu acredito. Ele falava lá e olhava aqui. Isso é tremendo. Romero ouvia, não é pastor? Romero ouvia, ele estava aberto para ouvir e depois ia verificar. Exatamente. Porque, por exemplo, lá em Antenas Paulo não teve. Ele começou a falar, falou de ressurreição, todo mundo deixou lá o areópago, não é? Exatamente. A gente tem que estar aberto a ouvir. Agora, logicamente, a gente tem que lembrar o seguinte, pastor, a gente tem um inimigo que sabe a Bíblia de cor e salteado. Verdade. O inimigo, meus irmãos, ele sabe a Bíblia de cor e salteado. Ele chegou para falar com Jesus Cristo, ele não deu uma palavra da boca dele. Ele falou versículos bíblicos. Quando ele chegou para Eva, ele chegou distorcendo as palavras de Deus. Verdade. Que seria, vamos dizer, as escrituras, vamos dizer assim. Então, para a gente, que a gente está em uma guerra espiritual, a gente tem que ter as armas mais poderosas que o nosso inimigo. Então, a gente tem que conhecer a palavra. Com certeza. Com certeza, meu querido. E a respeito desses símbolos e significados, é muito interessante. Eu tive o privilégio de conhecer um missionário e ouvir ele pregando. Ele foi um missionário, eu não lembro qual foi o país dele, se foi Uganda, um dos países lá, e era muito, muito, muito extrema a situação do país lá da África. vou depois pesquisar para outro podcast eu falar. Só que era uma tribo e eles viviam tão reclusos, mas tão reclusos, que eles não tinham acesso a nenhuma informação externa. E ele foi comissionado, sentiu o desejo no coração de chegar nessa tribo para evangelizar. Quando ele chegou na tribo, se esforçou ao máximo para aprender o dialeto, para conseguir, e ele foi um dos caras que ajudou a traduzir o evangelho de Mateus e alguns relatos do Antigo Testamento. E ele me contou essa história, eu gravo essa história até hoje. Ele falando que quando foi traduzir o capítulo 1 de Isaías, que ele traduziu o capítulo Chaves da Bíblia para pregar, ele disse que quando falou da neve, ainda que teus pecados sejam vermelhos como escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Quando ele falou neve, eles não conseguiram entender. Tipo, eles ficaram assim. Neve é o quê? Ele tentou explicar, ele tentou falar de gelo, tentou falar de neve. Não comunicava. Não conseguia. Ele disse, não é gelo. Mas o que é gelo? A região que eles estavam era tão quente que eles nunca tinham visto gelo porque lá não tinha energia elétrica para eles congelarem a água. E se não tinha nem gelo, muito menos neve. Ora, se você chegar aqui para o Mossoró, para o Mossoróense, como eu, neve, eu vou saber de televisão, de livro, de que eu escuto, mas para eles que não tinham acesso a nada disso, não tinha internet, não tinha energia, eles ficaram dizendo como? Aí ele pegou coco. Ele colocou lá, ainda que seja vermelho como sangue, o Senhor tornará branco como coco. Porque lá tinha coco. E quando eles abriam o coco era bem branquinho. Aí ele entendeu, ah, esse vermelho aqui vai ficar branco igual a esse coco pelo poder do sangue de Jesus. Ele falou, é, vai ficar desse jeito. E na tradução deles lá, no dialeto, é, esteja branco como coco. Aí você diz, pastor Gabriel, isso é coisa do cão. Jesus falou que era neve, não era coco. Mas como é que você vai explicar? Você tem que comunicar. Como é que você vai explicar? Às vezes, por exemplo, a gente vê muito em algumas adaptações artísticas da história de Cristo, de Chose. então tem determinadas situações que a gente sabe que historicamente eram impensáveis, mas não comunicavam. Não comunica. Isso. Entendeu? Não comunica. Entendeu? A gente tem que comunicar a grande essência do Evangelho. E não vamos ir atrás de perfumarias, né? Exatamente. Ele pregando, escutei ele pregando lá na Assembleia, ele falando, eu precisava garantir que eles entendessem a mensagem da salvação. Eu não precisava que eles entendessem o que era carmesim, qual era a cor do tecido. Eu dizia vermelho sangue e o branco é branco coco. Eles entenderam, crê no Jesus, batizei e fui embora. Deixei uma igreja plantada lá, instituiu o preso e fui embora. Eu achei fantástico. E aí eu quero fazer uma pergunta ao senhor. O senhor vê como um grande prejuízo essa cultura pagã no Natal bíblico? Tipo, quando a gente fala a influência germânica, a influência, a influência germânica, já a gente vai falar sobre a árvore natal, do pinheiro, a influência de Roma, é um prejuízo que a gente não pode suportar? Teve algum prejuízo? O que o senhor acha disso? Eu acho que vai ter o prejuízo se o cristão se permitir ter o prejuízo. Porque você tem que, talvez não seja bíblico, mas você pode ressignificar. Você pode ressignificar. Então, muitas das coisas que a gente consome hoje nas igrejas, ele não é bíblico. Mas foi ressignificado para que nos comunicasse. Então, a gente pode pegar a árvore que não tem esse sentido original e ver que nós caímos por conta de uma árvore e esperamos outra árvore. Árvore da vida. Árvore da vida. Que dá um fruto por mês. Se eu olhar para a árvore de natal, cara, nunca tinha pensado nisso. Essa pesquisa eu não abri, não. Se eu olhar para a árvore de natal e ver nela a esperança da árvore da vida, eu posso colocar 50 árvores lá em casa. Pois é. Então, no lugar que eu quiser. Tudo é o que significa. O coração, né? Por exemplo, eu tenho uma avó que eu era muito ligado. Já é falecido já faz 25 anos. Se eu botar uma foto lá, talvez seja um objeto da minha adoração. Não precisa de um santo A, B ou C. Então, tudo é o significado que eu vou dar. Então, eu acho que dentro de um contexto o ser humano, o cristão, desculpe, ele não pode, que é um ser humano, não é um cristão, ele não pode estar descontextualizado da sua contemporaneidade. Ele não pode ser do mundo, ele não pode se contaminar do mundo, mas ele pode se valer de coisas do mundo para se ressignificar. E eu acho isso muito interessante duas coisas. Primeiro que a gente vê Paulo ressignificando o altar ao Deus desconhecido. Aquele Deus desconhecido poderia ser Jeová, como também não poderia. Lá no livro de Hades, quando Paulo chega lá em Atena, lá tinha um lugar onde tinha vários altares de várias esculturas e tinha um lá que não tinha nada, só que estava escrito ao Deus desconhecido, ao Deus invisível. Ele pegou e disse, eu sirvo a esse daqui, esse daí poderia ser Jeová ou não sei. Ele pegou lá e disse, esse daqui eu vou atribuir significado, esse aqui é o verdadeiro. então eu penso o seguinte, eu vejo soberania de Deus, o inimigo ele não rouba vários símbolos da Bíblia para tentar usar contra nós, eu vou pegar um símbolo que eu não sei qual é a origem, pode ser do inimigo ou não, e vou usar para a glória de Cristo. Ora, Davi não pegou a espada que ia ser usada para matar ele para matar Golias? Porque eu não posso pegar um símbolo, pegar uma história que ia ser usada para afastar, para mascarar, para trazer luz. como muita gente usa símbolos cristãos para fazer o mal. Quantas vezes se usou o nome de Deus para matarem cruzadas? Cristão, porque o pessoal fala muito dos islâmicos atualmente, mas as cruzadas eram um desastre, uma questão de vista da história do cristianismo. Então, se ia lá com cruzes, fazia orações, depois se matava gente só para invasão territorial ou se abrir uma rota comercial. Entendeu? então... Colocava a cruz lá, a pessoa fazia uma fogueira e crucificava a pessoa e matava. Exatamente. Queimada. Exatamente. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que o símbolo ele é aberto ao significado que você der. Símbolo é aberto a... Realmente, tem coisas que cheiram à morte. Por exemplo, me permita a opinião. Halloween é uma celebração da morte. É. É uma celebração da morte e caba rabo. Não tem como você ressignificar aquilo. Agora, uma árvore, luzes, troca... Eu sou crítico contra a troca de presentes. Sou muito crítico. Mas, árvores, luzes, você oferecer um jantar na noite de Natal, não vejo problema nenhum. O grande problema que eu acho da troca de presentes, de se eu logo antecipar, é que o maior mal que a gente pode ter hoje é o sequestro que o consumismo teve do Natal. É o maior prejuízo dessa cultura pagã, né? Exatamente. Quando a gente fala de cultura pagã, a gente não está falando só da cultura germânica, românica, está falando de agora. Exatamente. Século XXI, consumismo, parcela em doze, você precisa comprar. É um esgotamento, pastor, internautas. É um esgotamento. Você tem que comprar o presente, você tem que dar o presente para aquela pessoa, você tem que presentear aquilo, você tem que ir atrás. Se ganha até um décimo terceiro para isso, você esgota tudo nisso, porque você precisa tributar a quem não está fazendo aniversário. Exatamente. Você tem que... E a gente comemora a vida de uma pessoa que só fez dar aos outros. E a gente quer receber. e a gente quer receber. Aí a gente esquece que talvez se a gente convertesse todos aqueles brinquedos em cesta básica, doações para instituições sérias, contribuição para a igreja, a gente tinha, vamos dizer, uma resposta cristã muito mais original. Faria muito mais sentido o Natal. Muito mais sentido. Você pega uma cesta básica, eu vou ali deixar para um sem teto, eu vou deixar para um... Inclusive, foi um apelo do pastor Chico no culto no lar de ontem, da terça-feira. No culto no lar da terça-feira, o pastor Chico falou, você quer fazer um Natal correto, compre uma cesta básica e vai dar para alguém. Pois é. O nosso pastor nos ensinou. Pois é. Então, eu acho que isso daí consome a gente. Acho que deixa pessoas tristes, deixa a pessoa... É uma coisa vazia. é transformar um afeto em coisas, em bens. Além de você ter esse... Isso encobrir o Cristo, a mensagem do Cristo. A mensagem de quem... Para explicar para pessoas supostamente cristãs. Hoje, a gente tem muita gente que diz assim, eu sou cristão, mas não sou praticante. Não é nada. É um ateu. Eu sou cristão, mas não sou praticante. É um ateu para mim. Aí eu digo, rapaz, olha, a encarnação de Jesus é mais ou menos parecida assim, olha. Você é um ser humano, complexo, com ideias, poder criativo, pode amar, pode perdoar, pode fazer tudo. Confere, confere. Mas você, por amor a um ninho de baratas, vai se transformar numa barata para salvar aquele ninho de baratas. Você topava, você topava não. Pois é, Jesus topou. que ele era Deus, se tornou um ser humano limitado, teve de nadar num líquido amniótico, teve de desenvolver no útero de uma mulher virgem, teve de nascer, teve de aprender a falar, caiu, ralou o joelho, teve de estudar, foi rejeitado, foi para a cruz e teve de morrer. Você topava isso por uma barata? Pois é, você topou. porque o infinitamente mais superior do que um ser humano para uma barata é Deus para o ser humano. É verdade. E ele topou isso. Aí eu não vou comemorar isso, aí eu vou desprezar todo esse sacrifício, que por si só já é um sacrifício. A encarnação por si só já é um grande sacrifício. Porque a Bíblia fala, né? Você tem a comunhão plena, toda a eternidade, ser seccionada para ser um ser humano limitado, já é um sacrifício por si só. Aí eu costumo fazer essa analogia, né? Você seria uma barata e eternamente barata que Cristo ainda vive em corpo. Ele está lá na eternidade no corpo do ser humano, glorificado, mas está no corpo. Entendeu? E ele nunca vai se desprender disso. Então é algo muito importante para a gente falar. E eu vejo a soberania de Deus em relação a isso, porque eu vejo como porta para a gente falar disso daí para as pessoas que de maneira nenhuma saberiam. A gente até estava comentando antes da gente gravar o podcast que tem até ateu que comemora o Natal. Tem? Ateu, ateu tipo escrito. Eu não acredito em nada, acho religião um atraso da sociedade e comemora o Natal. Porque Jesus se tornou, pastor, tão secundário, tão, assim, fora de contexto do Natal, que não tem problema nenhum você comemorar o Natal. Não tem problema nenhum. Então, sem contexto, hoje em dia, você se lembrar de Jesus Cristo, um cara que nasceu há dois mil e vinte anos atrás, na Judéia, no estábulo, não sabe, aí muitos duvidam da pessoa mais documentada da história, dizem até que ele não existia. Não tem como. Não tem como ele não existia. Você pode duvidar, pronto, que ele não é Deus, mas que ele não existiu. Não tem como, pelo amor de Deus. E não dá nem para dizer, porque muita gente diz assim, ah, eu acredito que Jesus era um bom mestre, é um bom mestre, mas você não acredita que ele era Deus, então ele é louco, porque ele dizia que era Deus. Ele dizia, eu sou, qualquer judeu sabe que quando diz eu sou, ele está se afirmando Deus, eu sou o filho do homem, eu e o meu pai somos um só. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou. Então, um cara desse, não pode ser bom, eu era um lunático, eu era um mentiroso, ou era Deus, como de fato nós. Ou ele estava 100% certo, ou ele estava completamente doido e varrido. Não, ele com certeza era nosso Deus, nosso Deus. É nosso Deus. E eu acho que é um importante, porque nesse momento a gente abre porta para resgate de sentido. É uma época do ano onde as pessoas estão abertas, isso até é antecipando muita coisa que eu queria ter falado, mas é uma época do ano em que as pessoas estão muito abertas. a gente faz, por exemplo, a gente no final de semana agora teve números de decisões aqui na igreja de final de semana que passou aqui muito grande. Já pessoas, todos os escudos aceitam, mas nesse final de semana foi algo extraordinário. Tem uma igreja que eu sigo que ela nesse final de semana fez um espetáculo natal e foi 100 decisões, porque é uma época que as pessoas estão abertas a ouvir. E eu como cristão, Paulo diz lá em Efésios 5, dizendo que a gente tem que remir o tempo, que os dias são maus. aí eu pego um tempo desse e digo, vou ficar aqui, vou só comemorar aqui. E eu acho que é não só comemorar com a sua família, mas levar essa comemoração verdadeira para quem você conhecer. Pastor, olha, porque Deus nos fez muito perfeitos. Ele nos fez muito perfeitos, né? A gente tem que deu aquela velha desviada com o que de bom ele fez para a gente, que é a liberdade. Mas, chega essa época, é época de balanço. É época de balanço. O que é que eu fiz no ano? É! O que é que eu fiz no ano? O que é que eu quero mudar? Com quem eu vou comemorar? Então, o ser humano, ele tem esse sentido gregário muito forte, que vem da trindade. Deus, ele não criou um porque estava só, porque ele sempre na trindade, ele sempre esteve junto. Pai, Filho e Espírito Santo na ciranda da trindade eterna. Então, nunca precisou de ninguém. Ele criou para mostrar a sua glória. Ele mostrou para mostrar a sua glória. Eu posso criar o universo, eu posso criar o ser humano e aqui vai estar a minha glória. E, o ser humano, ele tem essa necessidade do outro. Porque o outro aqui vai lhe dar significado. Então, a grande felicidade não está em coisas, está na relação com as pessoas. Porque isso daí, Deus colocou dentro da gente a necessidade. E chega o final do ano e diz, meu Deus, eu estou brigado com isso, eu estou brigado com o fulaninho. Eu, o que é que eu fiz do meu ano? Eu vou falar uma coisa para o senhor, o senhor vai achar engraçado. É a única época do ano que aconselhamento pastoral fica mais fácil. Juro para o senhor, juro, daqui para Jesus. É muito fácil você chegar para a pessoa e dizer, meu filho, vai virar o ano desse jeito. Vai lá pedir perdão à sua esposa. O senhor acredita? Acredito. meu Deus, eu espero que o senhor não tenha estragado a estratégia agora. Deixa eu faltar esse podcast. Adriano, só em janeiro, viu? Vamos soltar só em janeiro, porque senão eu vou perder os aconselhamentos da semana. Não, mas é exatamente isso. As pessoas ficam muito fragilizadas. O que é a conversão? é o desespero que a pessoa não se basta, que meu eu é insuficiente e que eu preciso de algo maior e eterno, que é Deus. Entendeu? Então, mais ou menos com aquela situação de Lutero. Lutero, ele estava se deslocando e foi pego num... Ele estava estudando direito, né? Aí ele foi pego numa chuva de raios, aí fez uma promessa... Tempestade, Tempestade, exatamente. Eu quero me converter. Eu quero... Se eu sobreviver... Eu vou se viar a Deus, né? Aí foi ser monge agonistiniano e depois fez a reforma. Mas, enfim, então acho que é esse momento que a pessoa se sente só. E o ser humano, ele não foi feito para se ficar só. A trindade disse isso, não é bom que o homem esteja só. Entendeu? A gente tem essa necessidade do outro. E nesse momento a gente começa a ver que a gente não... Às vezes a gente está só dentro de casa. A gente precisa acabar com, às vezes, as picuinhas que a gente tem em casa, com a esposa, com o filho, com o pai, e viver plenamente uma comunhão. E a igreja é esse lugar de gente machucada, adoecida, mas que tem um bálsamo, né? A igreja tem um bálsamo, que é o Espírito Santo que vai nos deixar parecidos com Cristo. isso daí eu acho que é a mensagem mais importante que a gente tem que levar. Levar essa porta de convívio, levar essa resposta. Um dado muito interessante, você sabia que é uma das épocas do ano onde a taxa de suicídio aumenta? Por incrível que pareça. Eu acredito. A taxa de suicídio aumenta. E justamente é por causa dessas coisas. elas veem esse vazio e não procura Deus. Aí pronto. Não acha a resposta. Não acha uma estrela de Belém. Não tem esperança. Eu não tenho esperança. Porque, assim, lá no fundo da lama, eu comecei a olhar para um Deus que sempre bateu na minha porta e eu nunca abri a porta para sear com ele. Mas parece que vem uma machadada assim na cabeça da pessoa, abre e bota assim o HD de uma Bíblia e fecha e a pessoa diz ah, parece que a vida agora ganhou um sentido. Então tem uma esperança. E a morte, a vida, o relacionamento com a esposa, com o filho, com o trabalho, com as riquezas, com o outro, ele ganha um sentido. O real sentido, né? Porque a gente acaba dando um sentido errado. O trabalho, o dinheiro. o que é o dinheiro? É para as nossas necessidades, mas é para amar o outro através das nossas posses. Porque se uma pessoa necessitada vem me socorrer, vem se socorrer da gente e a gente podendo ajudar não faz, onde é que está o amor de Deus? Eu não estou dizendo palavras minhas, eu estou parafraseando a Bíblia. Então, é isso daí que ganha sentido. E o sentido só ganha através do nascimento e morte de Cristo, né? Você vê que quanta coisa linda a gente tem simplesmente quando a gente começa a descobrir o verdadeiro sentido do Natal. Tudo isso que a gente está falando aqui de amar o próximo, do símbolo, de ter esperança, desse negócio de Jesus Cristo encarnado, essa mensagem tão confrontante, essa analogia foi muito boa, eu vou usar nas pregações agora. Quando eu estiver pregando lá numa mensagem evangelística e falar, eu vou dar uma olhadinha para o senhor para eu saber o que foi daqui. Então, essas analogias, tudo isso é fruto de um significado, de um sentido, e eu tenho certeza que seu coração está se alegrando de saber que tudo isso é baseado no que a gente entende por Natal. Então, muitas vezes, por você não estar falando disso, essa conversa que a gente está tendo aqui seria uma conversa que você deveria ter com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com seus avós, com seus pais, na ceia do Natal. Gente, vamos refletir um pouquinho aqui? Você pode encaminhar, coloca lá uns dois pedacinhos de carne, um arroz, acalma a pessoa e usa a oportunidade. Na realidade, pastor, a gente vai ter essa lucidez, muitas pessoas, não vou dizer, muitas pessoas só vão ter essa lucidez à porta da morte. É verdade. Porque parece que a gente sempre tem um amanhã. Não, não vou fazer hoje, não. Deixar para amanhã, deixar para amanhã. e amanhã não pertence a gente. O rico achava que podia descansar e se regalar e naquela mesma noite seria pedida a vida dele. Então, a gente não tem um amanhã. E, às vezes, a gente precisa tirar as cargas hoje. Porque o perdão é uma carga que eu tenho de cima de mim. Verdade. não é uma coisa... Então, eu perdoar o outro é eu tirar uma coisa dentro de mim que só está me prejudicando. Não está prejudicando a pessoa que me ofendeu, não. Com certeza. E as pessoas confundem muito. Não é perdão com ter que conviver novamente. Perdão seria lembrar sem sofrer novamente. Não é esquecer. É lembrar sem sofrer por conta disso. Então, nessa noite de Natal, de Renascimento, de amor, é uma época propícia de a gente perdoar. Não que eu vou dizer eu me esqueço. Não é isso. Eu vou me lembrar, mas isso não vai me prejudicar, não vai me magoar mais. E também não precisa conviver mais com aquela pessoa. Se ele magoou tanto. Mas precisa amar. Não precisa querer o mal dela. Entendeu? É só tirar aquela carga ruim daquela pessoa. Não, não quero mais. Eu não quero mais viver o ódio. Eu quero viver para o amor. E amor é cuidar. Você não precisa gostar daquela pessoa. Você não precisa cuidar daquela pessoa. É verdade. Entendeu? Cuidar, amar e gostar é diferente. Por exemplo, eu amo o pastor Chico e gosto do pastor Chico. É muito bom estar com ele, é leve. Entendeu? Agora, tem pessoas que eu amo e não gostam. Nunca quero estar na companhia dele. Agora, na hora que ele precisar de mim, eu serei o primeiro. Não desejo mal a ele? Não, mal é uma coisa que não pode ter espaço no coração da pessoa. Mas, na hora que ele precisar, a gente tem que estar pronto para ajudar. Com certeza. Com certeza. e eu acredito que é sobre isso. Eu acho que essa foi uma base realmente bíblica, histórica para a gente poder celebrar esse Natal da maneira correta. Mas, eu ainda queria, meu querido Romero, abrir espaço para a gente falar das perguntas que teve no Instagram. Pois é. Eu resumi aqui as perguntas porque a maioria foi bastante repetida nos sentidos a respeito dos sentidos da árvore. A gente já falou muita coisa aqui. muita coisa a respeito do sentido da árvore. Mas, outra pergunta para a gente não fugir dela, mas, realmente, falar que isso é isso é a respeito do Papai Noel. E teve uma irmã daqui da Igreja da Sete que ela perguntou como é que eu posso instruir meu filho a respeito disso? Olha, primeiro, Papai Noel, ele não é do Pão da Vida porque ele não pertence à Mesa Santa. Então, nós temos um programa aqui de boa alimentação e a gente vê que ali ele está escapando a isso. quem é o Papai Noel? Vamos fazer aqui um remonto histórico dele. Vamos. Existia lá no século IV um sujeito lá na cidade de... Vou ficar devendo o nome, mas vou já falar. É chamado Nicolau. Era na Turquia. Na Turquia. Ele era filho de pais riquíssimos. Ele se converteu ao cristianismo. ele se converteu ao cristianismo e virou bispo por um acaso da cidade de Mira. Mira. Como é isso? Morreu o bispo de Mira e disseram o primeiro ao entrar aqui vai se tornar o bispo. Lá vem Nicolau e ele se torna bispo de lá. E o que é que ele fazia tanto com o patrimônio que ele recebeu? quando as meninas não tinham dinheiro para o dote para se casar elas eram obrigadas a se prostituir. Aí o que é que ele fazia? Ele pegava as meias que ficavam penduradas para secar e botavam moedas de ouro. Já temos o primeiro símbolo de Natal. As meias penduradas. As meias penduradas para a gente colocar lá os presentes. Que não é muita prática aqui no Brasil mas nos Estados Unidos é muito forte. A gente vê as meias penduradas. E ele como um bom benemérito ele gostava de fazer as coisas à noite. Ele não gostava de aparecer. Então ele ia na noite distribuir colocava presentes e dizem que ele colocava debaixo de árvores presentes, brinquedos. Isso é o que dizem para tentar associar a cultura do Natal. Exatamente. Muito bem. e ele passou-se foi a igreja católica canonizou Patara o nome da cidade lá na Turquia. E ele ganhou um dia dia 6 de dezembro. Certo? Muitos séculos depois 1822 um poeta Clement Claret Moore ele faz uma ele faz uma poesia para São Nicolau. Sendo que o americano gosta de abreviar ele tira ele faz em vez de dizer Nicolau faz Santa Claus. Ele tira o Nick Santa Claus. por isso que o americano chama Santa Claus Nicolau. Mas é a mesma figura. E nesse poema que ele fez para os filhos dizia que Santa Claus chegou no Trenó puxado por oito renas que entrou na casa dele entrou na chaminé saiu isso em 1822. 1862 esse poema escapou do âmbito doméstico e foi publicado e ficou muito conhecido muito conhecido e começou a criar essa figura. Em 1862 Thomas Neste ele faz caricaturas e acaba chegando essa figura do Papai Noel de hoje. Mas estourou mesmo a boca do balão ficou mesmo conhecido no mundo todo quando um alimento proibido para qualquer crente da Mesa Santa pegou e adotou como campanha publicitária. Então a Coca-Cola que não pode ser tomada pelo crente da Mesa Santa está certo? Está no proibidão está no proibidão aqui do crente certo? Ele pega e faz a campanha e aí ele divulga porque ele se torna o herói o vovô Bonachão com o nome de Papai Noel o nome de Papai Noel distribuidor de presentes de maneira muito meritória. Bem é uma figura que a gente não pode estimular a existência para os nossos filhos. Por quê? Porque acaba tirando o lugar da figura central do Natal que é Jesus Cristo. Então eu é do inferno é do satanás? Não. Mas você tem que cuidar para que seus filhos saibam o verdadeiro significado. Olha, eu gosto muito de ler. Estou de eu ler livros ficcionais. Eu só tenho que ler livros reais? Não. A gente pode viver uma fantasia. A gente pode viver agora a gente tem que saber que aquilo não é real. Aquilo não traz nenhum significado eterno. Enfim, a gente não pode tirar o lugar de Cristo. Esse é o fato. Então, o Santa Claus é esse, esse santo que acabou sendo comercializado. Então ele foi trazido pelo consumismo, volto para aquele ponto, ele foi trazido pelo consumismo e hoje está aí. todo lugar associado realmente à noite de Natal. Ele é real, nunca foi no sentido que hoje é apresentado. Era um homem muito bom lá do século IV, São Nicolau, mas hoje não faz nenhum sentido a gente estar estimulando esse tipo de existência. É uma fantasia. Você alerte logo seus filhos que ele vai ter esse convívio na escola, ele vai ter convívio isso, mas, enfim, é para não ser substituído. É interessante falar sobre isso porque, pode perguntar, o Davi tem cinco anos de idade, cinco anos, cinco aninhos. Você chega para ele, Davi, Papai Noel existe? Ele fala, existe não. Mas você já viu ele, já, do filme. Ele tem consciência do que é, do que no filme faz, da rena, do treinamento, mas ele sabe que aquilo tudo ali é ficcional, igual ele assistir Pokémon. Para Davi, meu filho, Papai Noel é tão real quanto os Pokémon que ele brinca. É a mesma coisa. Muito bem. A mesma coisa. Muito bem. Agora, é tudo a questão do significado que você vai dar, né? Então, para mim, acho que não tem nenhum problema. Eu não estimulo, no que estimulei meus filhos em relação ao Papai Noel, né? No que pensa, Marina tem um Papai Noel de pelúcia, ela vai para tudo que é canto, minha filha é de oito anos, ela sabe que aquilo não existe, aquilo é um... Poder ser um urso, poder ser um... Seja o que for, né? Não precisa necessariamente. Isso é bem tranquilo quando sabe a verdade. Exatamente. Quando você tem que se dá a verdade. A respeito do Papai Noel, é só... Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar com o seu filho, mas você tem que entender que ele vai encarar aquilo ali igual como ele assiste um desenho na televisão. É, irmão, é a mesma coisa. Igual como você assiste um filme, igual como você assiste Vingadores no cinema. Adriano é fã dos Vingadores, ele está ali assistindo o podcast, Adriano é fã dos Vingadores. Ô, Adriano, vou falar um negócio para você. O Papai Noel é tão real quanto o Hulk. Ele é tão real quanto o Hulk. Adriano fez assim. A gente tem umas figuras modernas, a gente tem umas figuras modernas, falando em cultura pop, a gente tem figuras modernas que eles são tão mais messianos que Jesus. Aí, veja o Superman. Foi inspirado na história de Cristo. Exatamente. A última montagem que teve, até a idade era igual, 33 anos. Até igual. Então, e as pessoas não saem repudiando, entendeu? Eu sei que aquilo ali não corresponde ao meu salvador, né? A gente já falou a respeito da árvore de Natal, o pessoal falou até do boneco de neve. O boneco de neve é só pelo fato da cultura americana, né? O boneco de neve. Olha, fala-se que o boneco de neve, ele inicialmente, ele se colocava para espantar maus espíritos. Né? Aí colocava o nariz, cenoura, para atar fertilidade. Aí depois, aquela coisa, pastor, ele foi se ressignificando. Aí depois, eram anjos. Aí depois foi ressignificando. É uma coisa assim. Pronto, a árvore de Natal. Onde é que surgiu? Onde é que tem, vamos dizer, uma lenda da árvore de Natal? Tem essa versão do São Nicolau, que ele deixava os presentes lá. Tem aquela... São Bonifácio. Exatamente, a de São Bonifácio. São Bonifácio que ele... Deixa eu só interromper, mas perguntei. Depois você dá um Google e fala árvore de Natal São Bonifácio. O Romero vai falar disso agora, para você pesquisar e ver. Pronto. São Bonifácio. Ele chegou e o pessoal fazia sacrifício de parte de um carvalho para o Thor. Esse Thor que a gente viu dos Vingadores. Viu, Adriano? O Thor dos Vingadores. O pessoal fazia sacrifício, viu, na árvore de Natal. Você está ligado? De criança. De criança. Aí era uma árvore... Ele está falando ali, o Thor não fazia isso não, era o povo. É verdade. Que aí colocava crianças e sacrificava, matava. E ele chega lá, inclusive existem algumas lendas, o cara chegou com um martelo para cima dele, ele com aquele cajado de bispo e bateu em cima, era um martelo de pedra e se despedaçou todinho. E o cajado lá de bispo era só de bambu e acabou despedaçando, enfim. E depois ele pega o martelo, o martelo é um machado, e derruba. Mas ele derruba e diz, agora vai ser uma árvore da vida, a árvore de Cristo. E diz que a partir dali as pessoas começaram a trazer as árvores para dentro de casa para comemorar a vida. A cultura pagã, do modo geral, a Páscoa, os ovos, essas coisas, ele é muito ligado à natureza. Então, o ovo, ele tem várias conotações, principalmente de vida, de começo de vida. e esses elementos da natureza, a árvore, ele tem um queipagão muito grande. Agora, como a gente falou, é um elemento originário. A gente pode muito bem ressignificar. Até porque, como a gente disse, a nossa história começa com a árvore e termina com a árvore. Perfeito. E sobre as luzes que adornam, as luzes, você já falou sobre o presépio, você colocar um presépio lá na ornamentação da casa. Eu acho tão bonito um presépio, pastor, porque você vai ver ali a simplicidade de nosso Deus. É. Nosso Deus poderia ter vindo no palácio, numa família real. Ele poderia ter vindo numa noite gloriosa. Mas ele nasceu num curral. Vamos dar o nome direitinho. Ficou no coxo. Manjedouro é um nome tão bonito hoje em dia, né? Mas ficou no coxo de dar comida de bicho. Você já imaginou, hoje a gente tem o maior cuidado de uma sala... Eu acompanho o nascimento dos meus filhos, a gente vai para lá, precisa tirar isso, botar aquilo, lavar a mão. A criança foi colocada num lugar onde os animais se alimentam. Então, a gente vê magos vindos do Oriente presentear com elementos simbólicos, que eram ouro, mirra e o incenso, que vai simbolizar o sacerdócio, a profecia e a realeza de nosso Deus. E por que eu não posso reproduzir isso? Entendeu? Está lá uma adolescentezinha que é nossa Virgem Maria, uma mulher espetacular. Está na Bíblia que é uma mulher que não tem qual. A mais bem-aventurada. A mais bem-aventurada. Está José. Quem quer aguentar um negócio desse se não fosse José? O pai de nosso senhor calado, que não tem uma palavra na Bíblia e conduziu isso de maneira brilhante. Então, a gente não vai fazer essa reprodução. Por quê? A gente não vai... Tem reproduções artísticas? Pode fazer. Você tem espaço na sua casa? Você tem vontade? Faça o presente. Mostre os elementos da natureza adorando nosso Deus, que são os animais. Mostre os homens gentios, vindo de outra cultura adorando. Os pastores, aquele resgate da figura do pastor. Abel era pastor, Moisés era pastor, Davi era pastor. Então, aquele resgate, principalmente na época que ele era pastor extremamente mal visto. O povo nem para ser testemunha judicial prestava pastor. Daquela época. Você vê Jesus dizendo eu sou bom pastor. Pastor daquela época. Os de hoje não tem nada. Os irmãos até às vezes ficam dizendo pastor, era função de escravo. Quando a gente vai para o tempo bíblico, o pastor era função de servo. Quando você vê Davi sendo colocado como pastor de ovelhas, ele foi rebaixado da patente de filho de Gessé. Era tão perigoso que ele levou a tentar de urso e de leão. Justamente pelo perigo, porque não era uma profissão honrosa, não servia de testemunha, não servia. E foram eles que foram testemunhar o nascimento do nosso Deus. Você vê como a Bíblia é perfeita, a gente tem a Bíblia sendo tão precisa, ela é precisa na simplicidade, porque se o cristianismo fosse uma mentira, não colocaria pastores como testemunho ocular do nascimento de Jesus, não colocariam gentios, gentios, eu vou falar que vai vir um rei, e esse rei vai governar e vai ser o mais poderoso. Eu vou colocar gente que não tem influenciado nada na minha cultura como um gentil, eu vou colocar pastores como testemunha. Um gentil que era astrólogo, não é pastor? Astrólogo estudiando de estrela, os caras, não acreditavam em signo, vou pegar umas pessoas que acreditavam em signo, e vou colocá-las como testemunha, você vai colocar da ressurreição mulheres como testemunha, nas primeiras testemunhas, se eles colocassem, por exemplo, as primeiras testemunhas da ressurreição foram os soldados, foram os centuriões, foram as mulheres. Eu digo assim, se alguém criou as histórias bíblicas, era um cara muito ruim de criar histórias. Era uma pessoa péssima de criar histórias, porque começa a pegar um camarada que nasce num curral, pega um bando de pescador analfabeto, outro coletor de impostos, que eram os políticos corruptos da época, um radical, zelote, extremista. um guerrilheiro, um guerrilheiro, terrorista, aí trota tudo para ser a porta, aí depois esse povo até morrer, esses caras não entendem o que Jesus fala, quando Jesus já ressurreta, sem acordar que o senhor vai restaurar o reino de Israel. Meu Deus do céu. Entenderam nada. Eu vou embora, deixar isso com o Espírito Santo que é melhor. Ô povo ruim de entendimento. Então, é uma história muito perfeita. Agora, assim, é uma história que só pode ser verdade. Com certeza. Se fosse uma história construída, eu fazia bem melhor. Eu fazia bem melhor. Mas só pode ser verdade. E essa história, e às vezes, a história, ela pode ser passada através de representações artísticas, através de peças, teatro, como a gente teve domingo, até aconselho ao internauta a acessar nosso culto de domingo passado com o fechamento do congresso, tivemos uma peça lá fantástica, muito boa. Das máscaras? Das máscaras. Aquilo ali, confrontador. Não, aquilo ali foi espetacular, muito bem executado, muito bem dirigido. Palmas para o pastor Elson, que conduziu todo o congresso de maneira muito brilhante. Então, aquela representação do presépio pode significar também informação para a gente. Então, acho que não tem nenhum problema que a arte seja uma mensageira da palavra de Deus. E deve ser. Uma ópera, uma peça de teatro, um presépio, uma pintura, isso tudo pode... Eu li um livro, pastor, que era só falando de um quadro de Renan, Rembrandt, do pai recebendo o filho pródigo. Só era um quadro. Ele passou horas e horas falando, era um padre, e ele escreveu esse livro, um livro fantástico, muito bom. Muito bom mesmo. Falando do quadro que representava a parábola. E remitia a parábola. e trazia ensinamentos bíblicos. Meu querido, eu acho que a gente conseguiu esclarecer todas as dúvidas. Tem mais algo que você desejaria falar sobre esse tema? Não, pastor, acho que seria isso. As bolas de Natal, eu acho que a gente pode ressignificar os frutos. Os frutos da árvore, né? Os frutos da árvore. As luzes de Natal. Veja, que a gente tem Isaías, pastor. Permita ler aqui. Fica à vontade. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Neftalem. Mas, no futuro, honrará a Galiléia dos gentios. A gente está falando de 700 anos antes de Cristo. O caminho do mar junto ao Jordão. o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Então, por que eu não posso botar luz no Natal? Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Por que eu não posso botar e dizer, olha, aqui são as luzes que iluminam a nossa esperança que é Cristo. Enfim, agora, eu sou muito reticente da troca de presentes. Troca de presentes, ele faz esse massacre, ele faz esse sequestro do consumismo. Mas, veja bem, você pode usar isso positivamente para a sua família, quem sabe, trocar isso para a doação de cestas básicas, enfim. Mas, acho que a gente acaba comprando até o que é desnecessário para os outros, se endividando, até determinadas famílias até se endividando. Mas, o demais, eu não vejo problema nenhum. Oferecer uma ceia, grandes comemorações da vida da gente, a gente... Tem que ter comida. Tem que ter comida. Tem que ter comida. Comida santa. Mônica está assistindo o podcast. Comida santa. Nada de farinha processada, nada de alimento. Mas, Jesus, ele gostava muito de estar em festas, tudo bem que as festas que Jesus participava, não era festa de hoje em dia, eram festas religiosas, eram festas, eram casamentos, festas ranucá, tantos outros. A festa de sucote, eles estavam lá, que são festas judaicas, mas ele gostava de celebração. E a celebração sempre traz comida. Por que não nessa noite a gente não trazer comida? Agora, sempre lembrando da extravagância, da abundância, que não pode faltar para as outras. Da mordomia, modéstia. E as famílias crentes chamaram pessoas não crentes para, através das suas condutas, converter as outras pessoas. Com certeza. São Francisco de Assis, ele dizia o seguinte, pregue o tempo todo. Se for preciso, fale. A maior pregação é sua vida. A maior pregação que existe é sua vida. Então, quem foi o primeiro pregador dos gentios? Foi o endemoniado de Gagarena. Verdade. Foi o primeiro pregador dos gentios. O que é que ele tinha? Ele só tinha uma coisa para dizer. A vida dele. Eu conheci Jesus Cristo, eu era assim, agora sou assado. Pronto. Ele não tinha, ele não era judeu, ele não sabia de nada, ele era um gentio e foi pregar para os gentios lá em Decapos. Ponto. Então, todo crente, ele não pode dizer, ah, porque eu tenho vergonha de falar. É porque, eu não sei, é porque eu não leio a Bíblia. Se não está lendo a Bíblia, está muito errado. Porque hoje, os meios de acesso para a Bíblia são vastos. Celular, minha Bíblia mesmo é em celular. Você tem Bíblia falada, você tem vários áudios aí lendo a Bíblia para você e você tem estudos. A gente tem aqui, esse próprio podcast, você pode tirar vários ensinamentos, tem o Bom Dia Jesus, tem os programas do Pastor Chico, da Pastor Jossanetti, e tantos outros, que você pode extrair ensinamentos muito importantes para a sua vida. Então, não tem motivo para o crente, não ter a sede da palavra e estar sempre transmitindo isso. mas mesmo que não souber, tem a sua vida para mostrar. E se não tiver a vida para mostrar, ore para ser transformado e converter as pessoas através do seu testemunho de vida. Exatamente. Falou tudo. O senhor quer desejar uma mensagem de Natal para quem acompanha esse podcast? Esse é o último Pão da Vida que é a gente do Natal, né? Vou deixar o senhor mandar uma mensagem de Feliz Natal para os nossos ouvintes e pernautas, né? De uma maneira geral. Eu queria desejar, eu queria fazer uma pergunta então de Natal. Fique à vontade. Qual o presente que você vai dar a Cristo? Ih, assistir o vídeo do Pão da Vida Kids. Qual vai ser o presente que você vai dar a Cristo? Você pode dar ouro e chamar ele de rei. Amém. Você pode dar o incenso e dizer que ele é a pessoa que vai fazer a sua ponte com Deus. E você pode dar mirra para reafirmar a morte e ressurreição dele abrindo as portas da eternidade para todos nós. Quando você escolha escolha esses três e você realmente vai ter a quem confiar, quem vai lhe governar e qual a esperança que você tem. E esse Cristo realmente vai viver, nascer e viver no seu coração. essa era a mensagem que a gente tem. Amém, amém. Meus queridos, muito obrigado por ter acompanhado, mas antes de encerrar, antes de encerrar, todo convidado do Pão da Vida Kids recebe uma lembrancinha simbólica. Então, a gente também tem uma lembrancinha simbólica, santa, santa, não é um panetone, não é um panetone, pronto, está aqui, lembrancinha para o senhor. Muito obrigado. Está aí, se o senhor quiser abrir agora para descobrir o que é, eu vou abrir. Os irmãos ficam curiosos, viu? E ficam dizendo ganhar o quê? Eu vou abrir, eu vou abrir para saber. Eu não estou ganhando presentes, estou dando, viu? Então pode. Muito bem, pastor, olha aqui. Aqui, um chazinho para a gente fazer. Muito bem, dá alguém. o chá, o chá, Mônica falou para mim, a coisa que ele gosta é chá. Ah, eu gosto, cacau, 70%, muito bem, isso daqui eu já perdi que eu já vi, que Mônica e Marina vão pegar. Muito bem, muito chá, ô rapaz, mas não precisava não, ô rapaz. Aí acertou. Tâmara fresca, isso daqui eu não vou dar para ele, eu vou esconder, eu não vou chegar em casa não. Essa daí não chega em casa não? E vamos abrir aqui. Eu sou meio grosso, pastor. Pode rasgar, fica à vontade. Eu não sei abrir embalagem não, só sei rasgar. Ih, rapaz. Isso é porque ele não tem experiência em troca de presente. É porque as mãos ficaram frias. Deixa eu só afastar a sacota. Pronto. É que é possível? É coisa que você... Eu quero uma cesta dessa, viu, Manu? Muito bem. Eu vou querer uma cesta dessa. Ah, uma caneta. Ei, Manu, olha aí, faz um corte aí, manda porra ganhar. A gente não está ganhando nada com essa propaganda aqui, viu? A gente devia ter pegado um jabá aí. Muito bem, muito bem, para a gente preparar os estudos. Para lá escrever as cartas de recomendação dos presbíteros da igreja. Muito bem. Para assinar... E, Adriano, já arranjou uma função para a caneta. Para corrigir prova. Para corrigir prova. Que o senhor toque no seu coração quando for corrigir a prova dos alunos de direito. Não, não, professor. Não, pastor, é o seguinte, que lá... A gente está na era da graça, mas lá é pelo mérito. Não tem sabonquinha lá, não. Ele mandou... Eu estava conversando com ele de doido, ele disse, pastor, eu estou aqui em aula, apresentação aqui, eles apresentaram um seminário, acho que era um seminário. Eu disse, homem, dê 10 para esses bichinhos tudinhos, estudantes não é fácil. Pastor, esses estudantes aqui não é de Deus. Não, não é pela graça, não. Eles ficam querendo engabelar o professor, é tudo atribulado. Se eu der as costas lá, pastor, há uma troca de informação, assim, ilícita, que não é bom. Não é bíblica, não. Não, não é bom. Meu querido, muito obrigado, viu? Eu agradeço demais. Sei que o senhor vai vir outras vezes para a gente debater outros temas. A gente está à disposição aqui. Sempre para servir o reino. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ter acompanhado o Pão da Vida Cash. Se você tem algum membro da sua família, da sua igreja, que tem dúvidas a respeito do Natal, a gente fez da melhor forma que a gente pôde, tentar esclarecer todas as dúvidas concernentes que nos apareceram. Eu oro para que Deus te abençoe, desejo que seja um tempo de celebração da presença de Jesus no meio da sua família. Eu acho que essa é algo que a gente tem que refletir. celebrar a Jesus Cristo no meio da nossa família com os nossos. Que Deus te abençoe. Esse é o Feliz Natal do Pão da Vida Cash, da família Pão da Vida e até a semana que vem, no último Pão da Vida Cash desse ano. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe, viu? Fica na paz do Senhor. Tchau, Mônica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.